Pra todas piranhas, pra todas profissionais, pra todas piranhas de vavela, eu mando o Rita Agora tá agavando, né? Se ela for a bestadinha, se ela for a bestadinha, nós vamos tacar, 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 tacar Nós vamos tacar, 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 tacar W.A. me chamou, pro baile da quebrada Tá rolando lá, maconha e muregata Tá rolando lá, maconha e muregata Deixa pra ela se excitar quando me ouve cantar Ela sente contrai, ela que contrai, ela sente contrai Então vai, 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 vai E aí, DJ W.A. Já ia esquecendo a vinheta, hein? Vagabundo! Pra todas piranhas, pra todas profissionais, pra todas piranhas de vavela, eu mando o Rita Agora tá agavando, né? Se ela for a bestadinha, se ela for a bestadinha, nós vamos tacar, 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 tacar Nós vamos tacar, 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 tacar W.A. me chamou, pro baile da quebrada Tá rolando lá, maconha e muregata Tá rolando lá, maconha e muregata Deixa pra ela se excitar quando me ouve cantar Ela sente contrai, ela que contrai, ela sente contrai Então vai, 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 vai E aí, DJ W.A. Já ia esquecendo a vinheta, hein? Vagabundo! Canal Fai! Sou eu, porra! É o trem! E pica!